Ju, o Congresso deve avançar nesse assunto? Deve avançar, tem ali uma ideia da bancada da bala, mas é preciso que a gente entenda o que vai acontecer de fato aqui em São Paulo, porque a cada vez que o governo se explica, a gente fica com mais dúvida sobre esse sistema. Para a gente entender um ponto que é importante, por mais que o secretário de Segurança e o governador falem sobre atender integralmente o que dizem as diretrizes do Ministério da Justiça, não é essa avaliação interna do Ministério da Justiça. Eles colocaram ali, publicaram no momento muito oportuno, porque foi depois da publicação do edital aqui de São Paulo, colocaram ali quais eram as regras para policiais militares, bombeiros, peritos, sobre o uso dos equipamentos. E o que eles dizem internamente é que São Paulo, se for adotar realmente essa mudança, não vai seguir essas diretrizes, por mais que isso esteja sendo dito pela Secretaria de Segurança Pública. Eu falo que a gente precisa entender o que vai acontecer, porque a cada explicação parece que é um processo diferente, mas tem ali regras muito claras do Ministério da Justiça. O policial que estiver trabalhando precisa gravar durante todo o tempo a ocorrência ou a ação ostensiva que estiver praticando ali nas ruas, e esse é o ponto principal. Agora a bancada da Bala, a bancada da Segurança Pública ali no Congresso Nacional, está pensando em discutir esse assunto, porque afirmam, e aí a gente precisa analisar isso também com vários olhares, afirmam que o governo acabou passando à frente do Congresso Nacional, mais uma vez, implementando ali medidas, na verdade não implementando, porque são diretrizes, mas acabou legislando sem que esse assunto fosse discutido no Congresso Nacional. Aí a gente se pergunta, né, Leandro, faltou o projeto ser apresentado, de fato não foi discutido, não houve interesse para que esse assunto avançasse por ali. Vamos ver o que vai surgir do Congresso Nacional. Mas diretrizes estão postas e a avaliação do Ministério da Justiça internamente é que não, o Estado de São Paulo não está seguindo a partir do momento que adota o que está ali no edital para a compra de novos equipamentos. Obrigado. Obrigado.